Ela deixou quase mil candidatas pra trás. Paula Rara vai representar Bauru no Miss São Paulo 2018 no dia 31 de março. A disputa pela coroa de mulher mais bonita do estado será difícil. Ela vai encarar outras 19 lindas meninas. Mas a jovem bauruense está pra lá de confiante. Eu me identifico muito como mestiça mesmo. E isso pra eles lá chamou atenção também? Chamou muita atenção porque eu era a única mestiça lá na seletiva. Então eles até, quando eu entrei na sala, uma delas, que é a jurada, falou Meu Deus, ainda bem, graças a Deus, uma mestiça. Então eles ficaram bastante impressionados. Vieram bastante tirar foto comigo, perguntando de onde eu sou, que raça que eu era, essa mistura que eu tinha. E ela sempre chamou atenção por onde passava. Ainda na infância, ela fez trabalhos como modelo. Mas essa cara fechada só disfarçava a doçura e a delicadeza da jovem de 20 anos. Os belos traços, mais a postura e a maturidade, renderam o título de Miss Bauru no ano passado. Título que permitiu a vaga pro estadual. Mas até a resposta chegar, ela passou por muita ansiedade. Nossa, eu não dormi e minha mãe ainda não dormiu também. Porque as duas ficaram aqui na ansiedade. Você vai passar, você não vai. Mas a gente já tinha a expectativa que ia passar, sim. Com tanta vontade de conquistar a coroa de Miss, fica difícil imaginar que um tempo atrás, Paola quase desistiu da carreira. Quando tinha 12 anos, a menina foi criticada por um agenciador de modelos. A vontade de seguir fotografando e participando de concursos desapareceu. E quando eu entrei, mexeram muito com o meu psicológico. Porque imagina mexer com a cabeça de uma criança, falando que ela tem que ir pra fora, só que ela tá gorda. E eu tinha um padrão muito bom pra modelo já, eu era magra. Então eu entrei nessa agência, o Booker lá falou, ah, porque você tem que emagrecer, que a gente vai te mandar pra fora. E isso mexeu muito, né, a ilusão, mexe muito com os nossos sonhos. Acabei ficando doente e aí que eu meio que desisti dessa carreira. Chegou a ficar doente, mas não foi por falta de alimentação, né? O que que aconteceu? Não, não foi por falta de alimentação. Tanto é que ela fazia a alimentação certinha, mas foi mais a depressão mesmo, né? Baixa estima demais, né? Porque a pessoa chegar, você tá com o padrão tudo certinho, a pessoa chegar pra você e falar, não, você não tá no padrão, você tem que perder várias medidas, porque você vai pro exterior, senão você não vai, sabe? Tipo assim, promessas, né? E a criança, tipo, fica mal mesmo, né? Foram três anos longe das passarelas, mas Paola decidiu voltar. Eu falei pra minha mãe que eu queria voltar com o meu corpo e que eu não queria que ninguém mais mandasse. Tipo assim, você vai ser assim, você vai ter esse corpo. Então eu entrei fazendo por conta própria mesmo. Só que entre um ensaio e outro no corredor aqui de casa, Paola também fica atenta aqui, no celular. E que pra conseguir fazer parte do Missão Paulo, a inscrição custa 5 mil reais. Esse valor ela não tem. Por isso, os amigos decidiram fazer uma campanha nas redes sociais, pra ajudá-la a arrecadar todo esse dinheiro. Empenho pra chegar nos concursos, dedicação para vencê-los. Quem sabe essa mestiça que encantou já a Bauru não conquiste agora todos os paulistas. E a Bauru não conquiste agora todos os paulistas. E a Bauru não conquiste agora todos os paulistas. A Bauru nãoっちゃ uma campanha. E a Bauru não conhece COPD, a Pauru não assim. Obrigado.